E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V E galera, é o seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês aqui Três modzinhos aí, considerado aqui no Youtube como impróprio para menores de 18 anos Mods para maiores de 18 anos Por que galera? Porque tem nude moleque, tá pensando o que? Sendo que os caras só criam super herói, essas coisas e tal, carro voando, essas paradas Não, o pessoal também cria aqui mods Que aqui no Youtube é proibido, é lógico que esse mod vai sair com tarja Pra não ter problema aqui com o canal Mas na descrição eu vou deixar o link dos três mods que eu vou mostrar pra vocês Se acaso vocês quiserem ver, né? Com detalhes, fica ao seu critério Vai ficar na descrição, é só você clicar, baixar, pegar as imagens lá que os caras sempre colocam e assistir Bom, negócio assim, assistir não, né? Ver as fotos O negócio é o seguinte, eu não sei se você lembra Se não me engano, acho que tem uma missão de estranhos e doidos Que essa mulher, acho que é Mariah, o nome dela Acho que é Miriam, Mariah, uma coisa assim o nome dela, se não me engano Desculpa se eu estiver falando errado Mas eu acho que ela corre contra o Franklin, contra o Trevor E o que que tem de mais nesse mod? Vocês estão vendo que ela tá vestida, né? Ela tá vestida ali com traje de ginástica, coisa parecida Mas galera, eu vou aproximar aqui a câmera pra vocês verem Eu acho que isso aqui dá até pra mostrar, mano Vocês podem ver aí, ó Que está transparente a roupa dela Ó as peitiolas aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Tá meio transparente E também tá transparente aqui embaixo, viado Olha isso aqui, ó Eita, não pode, não pode Não dá muito zoa aqui não Ó, ó, ó Se liga Tá vendo ali? Eita, o caminho de rato ali, ó Hihi Então, esse aqui é o primeiro, galera Opa Bom, como eu disse pra vocês Eu não posso ficar dando foco aqui Mostrando e tal Não tem problema com o canal Mas, se quiser ir na descrição Vou ver com mais detalhe Fica à vontade Vou fazer uma vez Vou fazer, ó Ó, ó Opa, acho que não dá pra ver muita coisa não Mas aqui, viado Ó, ó Tá vendo? Eita Ó, atira zoa, atira zoa, rapaz Atira zoa Então, o primeiro mod é esse daí É o mod um pouquinho mais light Porque ele só tem uma transparência Tanto em cima quanto embaixo Mas o próximo Já é um mod que Na minha opinião É muito foda Porque tem a ver com a história Tem a ver com uma missão Que acredito que todos nós Queríamos ver o que aconteceu Naquela missão, beleza? Galera, o segundo mod É ela, mano É ela A filha do Michael E você sabe Todos nós sabemos Que ela é Um pouquinho Safadinha, né? A trajetória dela No jogo Demonstra que ela Buscou alguns Meios Do lado Sensual E quem não lembra, galera Daquela missão Se eu não me engano O nome dela É fama E desgrama Que ela vai participar De um programa E ela dançando Ela baixa ali A calcinha E como eu disse Quem Nunca Imaginou Ou desejou ver O que estava ali embaixo Bom Esse modzinho aqui Ele nos dá Essa Esse privilégio, né, mano? Os caras conseguiram ali É Bom Vamos lá, galera Vocês querem ver? Não, eu vou mostrar Deixa pra lá, né? Não, eu vou mostrar Eu vou mostrar Eu vou mostrar Com o Tarja Vou mostrar Embaçadinho um pouquinho Mas você vê que ela está Com aquela Com a roupa Lá onde ela está Dançando Fama E desgrama Vamos botar ela aqui Pra dançar Deixa eu achar aqui Vou colocar ela aqui Pra dançar Aqui Então, ó Se você ficou Com curiosidades E tal Eu estou tirando Sua curiosidade aí Ó Vou ficar aqui Eu não posso ficar Dando muito foco Mas está ali, galera Ela está sem calcinha E Como eu disse Vai ficar na descrição O link Pra você dar uma olhadinha Se for menor de 18 Eu não vejo, hein? Estou falando, hein? Estou falando Não vejo, hein, rapaz Pensando o quê? Então, esse aqui é o segundo Por ter essa importância No jogo Na missão Por ser um personagem Muita importância No GTA V Que é a Tracy Filha do Michael Safadinha Muitas teorias aí Sobre ela Até algumas Que ela chegou a dançar No strip club Bom Não sabemos Beleza? Então Vamos para o último Modzinho Aqui Proibido no YouTube E esse aqui Malandro Esse aqui Não tem jeito, cara É Bagulho doido Esse aqui É bagulho doido Mano Vamos lá Vamos para o próximo Como é bom O mar, né? Olha só Olha como esse mar É lindo E mais lindo ainda É esse mod, cara Olha quem está aqui, galera Se liga no tamanho Do mamá Para quem não sabe Isso aqui é a Lara Croft Do último Do último Tomb Raider E Cara É Ela é muito cavala Os caras fizeram ela muito cavala Tanto De 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 peito Esse mod Aqui Tá Animal Moleque Tá Animal Tá Animal Ficou muito louco Olha só os detalhes Se liga na Larinha Gatinha Gatinha mesmo Morena E O porquê Esse aqui Fica em terceiro E na minha opinião É o mais hardcore Dos mods Que há nudes Galera Ela Simplesmente Fica sem a parte de cima E fica sem a parte De baixo Mas Em relação a da Tracy O dela É muito perfeito Os caras fizeram Com uma perfeição Malandro Que você não tem noção Cara Eu vou mostrar Não Eu vou mostrar Não Eu vou mostrar Não Eu vou mostrar Caraca Vamos tomar um banho de sol Aqui Banho de sol Não Banho de mar Tá muito branquela Ela tá muito branquela Gente Cara Esse aqui É animal Esse aqui Eu tiro o chapéu E Demais Faz até um tempo Que esse mod saiu Mas Vamos lá Vamos tirar a roupa dela Que eu acho que vocês querem ver Então vamos lá Vamos tirar logo Galera Olha isso aqui Meu Deus do céu Cara Olha isso aqui Moleque Esse mod aqui É o mais Beautiful De todos Os mods Maiores de 18 anos Bom gente Vamos ficar tranquilo Que o jeito Tá até pra maior De 18 anos Então Caraca mano Esse aqui é demais Esse aqui é demais Vamos parar Vou dar aqui Uns focos Vou usar o moleco Parado aqui Que é melhor Na hora da edição Pra mim Coisar É muito grande Mamã dela Olha isso É Absolutamente Grande Isso aqui tem Isso aqui tem Silicone Certeza E A pepeca É perfeita Galera É Per Mano É perfeita É Per Feita Viado Eu falei um monte de vezes Mas tá aí galera Não vou mais estender Muito disso aqui não Esse aí foram os mods Os 3 mods proibidos Vou ver se eu faço Uma lista com mais aí Se os caras acabarem Lançando mais Comenta aí embaixo O que você achou E é isso aí galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Se inscreve no canal Obrigado aí Por assistir Até uma próxima E falou E falou